Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu? Aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez trazer um canal Mais um vlog Bom pessoal, vlog de hoje, tô aqui com o Juninho E aí pessoal? Juninho, tá parecendo mais um canal que eu Meu Deus do céu Enfim, gente, nós estamos Hoje aqui num negócio muito louco Lembra que eu falei pra vocês que a casa Seria uma coisa assim maravilhosa Que eu ia colocar o que eu quisesse aqui Então nós pegamos uma cama elástica E deixamos aqui do lado da piscina Velho, meu Deus do céu Você tem coragem de pular daqui na piscina? Tem, tem? Eu não sei se eu tenho tanto não Porque é alto, a gente pula Pegar impulso e pular na piscina Vai ser alto pra caramba Enfim, galera Como que vai funcionar? Eu vou ter três saltos Na cama elástica pra fazer alguma coisa Mortal, ponta Sei lá, o que você quiser Você sabe dar o que? Mortal Mortal? Eu também sei se dá mortal e ponta Então eu vou ter três pulos Ele também vai dar três pulos E aí vocês devem estar perguntando Tá, mas quem vai saber? Quem ganhou, né? Bom, nós vamos ter as nossas juradas Que no caso é a Emily e a Nicole Que participam lá no Meninos vs Meninas Vocês precisam assistir Sério, vocês tem que assistir Tá muito legal essa segunda temporada Se vocês não assistiram Tá aí no canal Vai lá assistir, beleza? E aí elas vão decidir Quem deu o melhor salto Elas vão fazer assim com a mão Sete pra mim Três pro Juninho Um pro Juninho Vai mesmo Ele manda O vídeo é meu e eu vou ganhar esse negócio Azar Tá, enfim E aí a gente vai ver quem ganha Três saltos pra mim e três saltos pra você Pode ser? Quem começa? Já queimpou? Você começa Não, você começa Eu escolho Não, começa Vai lá Primeiro Vai lá, Juninho Vai, Catimora Basta a cabeça no chão Ótimo esse Vire aí Você sabe que a nota na natação No salto ornamentés Uma das notas É porque não espirra água Isso o cara jogou água até lá no meu quarto Lá em cima, meu Deus do céu Enfim Eu não posso falar muita coisa Eu quero saber a nota Da Emily e da Nicole Olha, por colhar o Pedro A gente vai dar sete Não foi tão bom Mas só que eu colhi ele Sete Sete a nota? Eu merecia mais, velho Eu virei no ar Merecia menos Você jogou água no meu quarto, velho Pelo amor de Deus Tá, você deu ponta, então? Não, dei uma ponta e virei no ar Ponta é fácil Tá, então eu vou dar uma ponta diferente, então Repara no pulo Por quê? Porque vai ter uns detalhes Eu vou pular de ponta Vou bater a perna no ar Vem falar outro Não, bate a perna no ar E vou entrar sem fazer tanto espirro de ar Não, vai fazer igual o meu Vamos lá, vamos lá Um, dois, três Três O que foi? 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 O detalhe Nossa, que detalhe Um passarinho Ficou bonitinho, velho Ficou bonitinho Eu achei bonitinho Eu achei assim, legal, diferente É uma coisa nova que não se vê todo dia Que foi melhor que a do Jair Nossa Aparecer um passarinho A gente vai dar seis Seis? Como? Seis? Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, a zero, pai Não, esse negócio que ele fez no ar foi muito estranho Ele escutou Foi isso Meu Deus do céu Como pode o negócio de ser sendo roubado? Não, se você não tivesse feito aqui Júri falso Olha Vai estendendo Agora vai estendendo Aperta 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 Vai Aperta 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 Que coisa que foi? Aperta Acabou muito Aperta Que coisa? Isso não Nogueira Se der nem merece um menos três certo Que coisa que ele fez Não, é louco É o complemento Não, que ele foi que ele fez que não Aperta Ai, ficou bonitinho Merece seis Seis Meu Deus Eu dou um mortal e mereço seis Bom, galera Tá difícil Tá difícil que eu to sendo roubado Mas eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui Não sei nem que eu consiga fazer Mas vamos lá, vou tentar dar um mortal Não, Andrei ficou mais da hora O meu foi mais certo Eu fui mais alto e caí menos água Não, esse foi 10 Olha só, não tô sendo mais roubado Não tô sendo mais roubado Chupa, Júnior Como que isso é 10, então eu não vou fazer mais nada Mas como assim, eu quase dei um e meio Quase um e meio Bati com a cara no chão Na água, na verdade Esse aí não merece, né Merece 7, então 7 Ganha do mesmo jeito, azar, ganhei a segunda É nóis Vai, quero ver se aquele mereceu 10 Agora quero ver Ai, peraí Valeu, valeu, valeu Isso valeu Isso valeu Isso valeu Menos 5 Pelo amor de Deus Como assim, você tem duas chances? Eu caí Você tem duas chances? Você testou o teu Ele foi tentar fazer Ele testou Ele foi tentar fazer um pulo e não deu certo E a gente tinha que ter perdido Lógico, menos 5 Tá bom, tá bom, vai então Vai, tá bom, tá bom Vai Vai Você vai te machucar Ah Quero ver, vai Não, esse foi mais acertado Foi 8 8 O outro, ai, eu tô de costas e ganhei 8 Mas isso não foi mortal de costas Ah, meu Deus Não, 3 Foi mortal de costas, aonde? Tá bom, 8 Vai, 8 8 Da próxima vez não vai ser melhor Eu vou dar um pulo Que eu julgo o mais arriscado de todos Por quê? Porque eu vou dar um mortal parado Parado Então, o risco de eu bater a cabeça aqui é muito grande Muito grande Ah, era pra paulo demais Então, vamos lá Bom, vamos lá Eu tô na dúvida se eu dou um mortal de frente parado Que é muito perigoso Ou se eu dou um mortal de costas Que é aquele mortalzinho fraco dele Eu vou arriscar mais Eu vou ser mais ousado Mortal de frente Caindo certinho Vamos lá Nossa, que medo de bater a cabeça aqui, velho Meu Deus do céu Ih Vai lá, vai lá, vai lá Um Dois Suspense Três Suspense Tá Meu Deus do céu Ok Olha só, filho, foi certinho Ah, foi, eu só foi Oito Eu não comprei a ideia Eu não comprei a ideia Eu não comprei a ideia Não Pede mais próximo Mais próximo Mais próximo Agora Elas Elas não deram mal pra mim Elas chutavam Elas nem sabem o que tá lá vendo Agora a gente manda elas Não fala que a gente tem um salto Mas a gente manda elas Vamos 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 vai Vamos fazer mais um salto Porque É o desempate É o desempate Ah tá, perfeito Pode ser? Pode Temos que pegar um pulo duplo Eu e ele Beleza, então Você vai depois de mim, tá? Vamos lá Um, dois, três e... Nossa, o passou de marco Zero 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 Juíza de nada Juíza horrível Ruíza Zero Zero Não tem mais nota O louco Mas foi tão bom Foi melhor só Não sabe dar nota Toma água Galera Olha só Como empatou Eu ganhei uma O Júnior ganha outra E a outra a gente empatou, né? Agora vocês Decidam aí nos comentários Quem é o vencedor Coloca o Júnior Por que você tá pedindo voto enquanto eu tô falando? Eu não sei nem o que eu faço Quem é o que vocês vão ganhar? Fala Júnior nos comentários Ou fala Rezende Por favor, gente Se vocês gostam de mim Ah, votem Tá, enfim Tô falando sério Votem quem vocês quiserem aí Um abração pra todo mundo Like pra caramba nesse vídeo Se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes A gente pode fazer o seguinte A gente pode colocar obstáculos Sei lá E tentar pular por cima Quem pula mais alto Nossa, isso Ia ser louco, hein, velho Aí vai ser mais louco de todos Então Deixem muitos likes 100 mil likes A gente faz esse desafio dos obstáculos Beleza? Bom Então É isso Um abração pra todo mundo Valeu Falou E Tchau